Música Fala galera, foi o Mestre Contigo, falando dentro dessa vez por um vídeo a vocês Muito divertido de Era dos Dragões, essa era que vocês amam Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando e se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal Então vem cá assistir que é muito importante, você vai gostar Eu tenho certeza disso, vai dar muita risada, eu tenho certeza, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui, nosso lindo Era dos Dragões Para finalmente chocar nosso lindo ovo de dragão arco-íris, meu parceiro E pra isso estamos aqui, nesse lugar aqui, onde tem um amigo nosso Um amigo nosso que está por aqui, a gente já viu ele na série Porém, ele não tinha falado nada, agora espero que ele fale alguma coisa Porque antes estava mudinho, e estamos aqui no castelo do Stan, fala Stan Não é meu castelo, tá louco, impossível Não é seu castelo? Ah, então é meu agora, sai daqui Stan, obrigado Valeu, valeu Eu tô brincando Vaza do meu castelo, vaza do meu castelo É meu O problema é teu Vamos fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá O que, o que foi? Eu posso ficar com 70% do castelo, você fica com 10, pode ser Mas aí, quem que fica com os 20, o resto dos 20, não entendi Ah, os 20 é pros inscritos, entendeu? Ah, entendi, ah, então tá bom, então obrigado aqui Stan Agora, a parte que eu quero vir aqui, essa aqui tá embaixo aqui, obrigado, 10% O resto fica com você Não, não, essa parte aqui é interditada Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não, 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 lá em cima, sabe, no topo Calma aí, calma aí, é engraçado que você tá me dando parte do seu castelo, não é isso mesmo Stan? Tá bom, você tá... É 10% Nitro, 10% pra você chocar esse ovo de dragão Ah, não, não, mas agora vai ser meu Depois você pode ir embora Não, 10% é meu, tá falado, falado, então Aqui vai ser o meu 10%, obrigado Stan, aqui é meu agora, tchau Ah, aí também não pode, sabe por quê? Por quê? Aí é o 20% dos inscritos Ah, meu Deus do céu Tá bom, então eu vou ficar com essa parte aqui de cima da frente aqui, aqui é meu, tá demais Obrigado Stan Não, também é que não pode, aqui não pode Ah, tá bom, aqui é meu, já era, tá bom É, issozinho, olha só, eu vim aqui hoje para finalmente fazer uma coisa aqui que eu queria pedir ajuda pra você Porque eu não tenho nada do Nether aqui, eu não fui no Nether até agora Falar a verdade pra você e eu acho que você deve ter ido Ah, boa sorte, vai lá Nitro, tchau Caraca, mas... Ai, a gente acha que as pessoas são amigos, a gente fala Nossa, eu sou até amigo e tal, é nada Falso Falso Eu vou te falar uma coisa também, esses dias foi meu aniversário e foi Natal O Stan não me desejou feliz aniversário, nem Natal, véi, nem feliz Natal O Stan é o cara mais falso do mundo, gente O Stan, você pega uma porta, assim, a porta tem mais sentimentos que o Stan Porque, fala pra você, ó, tem um lançado amigo nosso Gente, Nitro, você vai ter que colocar a foto do teu WhatsApp com a minha fotinha lá, assim, mostrando que eu te mandei feliz aniversário Você não mandou nada, não mandou nada Não mandou nada Ele mandou hoje, porque eu reclamei com ele Cara, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, o Tiff, que tá indo pra, ele tá indo pra Las Vegas E o Dengoso também, que tá indo pra Las Vegas, adiantou vídeo, 40 milhões de vídeo Mandou feliz aniversário, ligou e tudo mais Agora o Stan, Stan nem fez questão, fingir que eu acredito nessa história, hein Fingir que eu acredito nessa história falsa isso também, tudo bem Tá bom Tá na casa da avó, Amito Tudo bem, tá bom, tá bom Fingir que eu acredito nisso, Stanzinho Tá bom Mas, Stanzinho, olha só Eu queria tentar chocar esse ovo aqui Você tem coisas do Nether pra chocar ele? Aquele Nether Wreck? Peraí, peraí Deixa eu dar uma olhada aqui, aqui embaixo, calma aí Dá uma bizonhada aí Se eu não me engano Eu peguei muito quando eu fui do Nether Não, mas eu preciso só de uma só, tá ligado? Pra me chocar o ovo Só isso que eu preciso, de uma E aí, eu... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ajudar você procurar aqui Ah, tem aqui, tem bastante Eu vou pegar só uma dessa aqui, então E... Só É só isso que eu preciso É só esse negócio que eu preciso aqui pra chocar esse ovo E aí eu quero descobrir se vai ser macho ou fêmea Ou o ovo de dragão lindo Arco-íris poderoso Que vai derrotar esse dragão Ah, esse dragão feio aí Ô, esse dragão bonito Fale errado, desculpa Feio, feio, aham Você que é feio, Stan? Ô, Stan, foi isso Que dragão você tem? Ô, ele não parece o dragão arco-íris Ele parece o dragão Lego Por quê? Porque você nunca viu Tipo, a asa dele é de uma cor Ele parece que dá pra desmontar Dá É porque é o arco-íris, né, Stan? O arco-íris tem várias cores Se você sacou essa ideia do arco-íris Ô, Stan, você tem algum dragão já, por acaso? Já, ué Eu tava com ele até agora, Nipro Eu não tinha visto É por que eu não reparei Eu não reparei Ah Você tem um dragão... É o teu nome? Eclipse Caraca É um dragão... Ah, é um dragão pretão Que da hora Legal, hein? É um dragão proibido A dragoa proibida Ai, menina Ah, que da hora Que da hora Tá, eu quero que o meu... Vamos lá A última... Chuta, chuta, chuta Vai ser fêmea É tipo aqueles negócios de ser filho, né? É tipo... Ah, a gente tá no chá de bebê aqui, gente Tô no chá de bebê aqui Ah, tinha uma ideia Ó, se... Você tem carne vermelha aí? Você tem o isqueiro? Na verdade eu não tenho nem isqueiro, na real Nossa, você não tem nada, hein? Perdão, perdão Eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho Eu acabei não tendo isqueiro aqui Mas, ó, deixa eu colocar ele aqui Pum Ó, é o chuto Que é... Ai, vamos lá, vamos lá Menina, vai, menina Acho que a última série Guerra dos Dragões esteve aí Que ele era menino Eu não sei Eu tinha um dragão ou arco-íris lá E acho que ele era menino, eu acho Tomara que então Seja uma menina linda e poderosa O ano aqui Forte e fêmea, meu parceiro Tá, dá aqui à esquerda Deixa eu acender lá Pra gente conseguir colocar Vai, Estaseira Tu acha que vai ser o quê? Vamos lá, vamos fazer um chute aqui É... Eu acho que vai ser fêmea Vai, caraca Então eu vou achar que... Chuta que é macho Porque eu já chutei que é fêmea Caraca, olha que bonito É, ele é bonitão, meu parceiro Vamos lá então Vou colocar aqui Um, dois, três e... Acendendo Caraca, olha O que foi? Era pra fazer o ritual, Nito Era pra fazer o ritual Que ritual? O ritual pro dragão nascer, entendeu? Ah, qual que é o ritual pro dragão nascer que eu não sei Ah, tem que ser O dragão vai nascer saudável e bonitinho Tem que ter isso mesmo? Eu não sei nem essa parada não Então tá bom Ok, eu vou fazer... O que é que eu tenho que fazer também é isso Tá bom Dragão vai nascer bonitinho Tá bom Que vergonha, meu Deus do céu Tudo bem Tá bom Vai nascer, vai nascer lindo Meu parceiro Tomara que ele nasça um dragão maravilhoso Espero que sim Ah Ai, eu não queria um chifre do dragão até agora Por que eu percebi Qual o nome daquele chifre do dragão mesmo? Qual o nome daquele chifre do dragão lá? É, chifre, sabe? Ah, é a Dragon Horse Ah, deixa eu ver como faz aqui Ah, eu tenho que fazer Pera um segundo Ih, rapaz Stan Você tem um... Ah, não Eu tenho tudo certo aqui Preocupa não Deixa eu ficar quieto Deixa eu bagunçar a casa do Stan aqui Ah, beleza Perdão, Stan Depois arruma essa parte aqui E... Ah Aqui Fiz aqui o chifre do dragão aqui, meu parceiro Agora podemos fazer tudo, certo? Agora sim Agora Deixa eu ver, deixa eu ver como é que for Aqui, ó Aqui, ó É o mesmo que o seu, Bobo Ô Stan Calma aí Fica um pouquinho longe do dragão aqui Porque vai que ele nasce aqui E você vira o dono dele Aí Vai rolar guerra aqui nessa parada Eu vou Criar uma guerra com isso, ó Você também pode fazer a flauta que chama ele A flauta que chama ele? Tem isso? Sim, se tipo, sei lá Se você perder Tipo, se você se perder dele Qual o nome dessa flauta aí? Qual o nome dessa flauta? Não faço ideia Ah, legal O Stan, pô Sabe bastante coisa Eu tô vendo que o negócio Sabe bastante coisa Pior que eu não conheço a flauta Tipo, flauta Não sei lá Como fala flauta em inglês? É flauta mesmo? Eu não sei como se fala Eu não sei É porque assim Eu tô procurando o dragão Ah, achei Aqui, ó É flute Eu vi errado Ah, pera aí Sempre soube, sempre soube Era só pra mim saber, né, Stan Pra mim descobrir Aqui, ó Ah, fiz aqui, ó A flautinha dele Fez? Que legal Ó, rapaz Eu sou bimba Da flauta aqui Olha como eu sou top Moleque do céu Eu sou muito Ai Tem quase pegue fogo aqui Caraca Tá bom Ah, deixa de namorada Agora acho que tem os preparados Tudo dele aqui Eu tenho o chifre dele Pra chamar de volta É o berrante Tem aqui A flauta A flauta Tá encantando a serpente, não parece? É, é verdade, né Aquele negócio de serpente Tem esse comando staff Só que eu não vou fazer comando staff Pra que você faz comando staff? Pera aqui Cadê que a gente vê? Não dá Deixa eu colocar um negócio fora aqui Pera aqui Jogar esse tempo fora aqui, ó Não, não tem como ver Eu não fiz ele ainda Tá aqui, ó Eu tô vendo no Ah, o comando staff É pra você deixar ele sentado Ou deixar ele de pé, entendeu? Ah, mas é pé que eu vou querer isso Isso aí ele aprende sozinho Tá, eu tenho Mas você sabe por acaso Como é que choca esse ovo aqui? Esse aqui Eu tô curioso pra você ver Como choca ele Você sabe esse? Ele só tem que Qual que é esse? De formiga esse aqui Você sabe por como é que choca? É de formiga? É Eu não faço ideia Eu fiquei curioso pra você ver Só que eu não sei Eu acho que tem que colocar Ela debaixo da terra, entendeu? Aí você, tipo Deixa ela debaixo da terra E coloca o bloco em cima Será? Calma aí Você tá falando isso aí Só chutando mesmo Ou é isso mesmo? Tá Eu suponho que você Pelo jeito Eu acho que Eu acho que eu tô chutando mesmo Tá bom Oh, pior que Estão, eu tenho que irar uma casa Pra mim Eu tenho que pensar um lugar Onde fazer uma casa Porque, de verdade Eu tô sem casa, Estão Eu tô sem moradias até agora Acho que é uma boa ideia Acho que é uma boa ideia Você fazer do lado do Paulino Vai gostar muito, sabe? Ah, é O Estão Pra quem não viu os últimos episódios atrás O Estão fez uma casa Do lado do Paulino Ele ficou Ai, meu Deus do céu Estão Derrota esse bicho Derrota esse bicho agora, Estão 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 Estão, não Eu tive que quebrar meu ovo Pega meu ovo Pega meu ovo, Estão Meu Deus do céu Pera, pera Travou tudo Caraca, Estão Calma, Estão, Estão Estão, eu tive que Piu do céu Estão, fica aí, fica aí, Estão Fica aí Caraca, não Eu tive que quebrar meu ovo Se não ele ia nascer ali Ia ficar com o Estão Calma aí Deixa eu voltar pra cá Cadê, cadê, cadê meu ovo? Cadê meu ovo, Estão Joga pra cá Eu não peguei Cadê ele? Só de brincadeira Você não pegou Estão, você perdeu seu ovo, Estão Estão, você não pegou meu ovo, Estão Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Estão, você não pegou meu ovo Não, não Vamos fazer o seguinte Vou fazer uma troca Você tá falando Se ele me dá algumas coisas Se ele me dá de novo o ovo, entendeu? Seu filho da mãe Você tava com o ovo aqui Você pegou o ovo Lógico que não Tá louco Eu não peguei ovo nenhum Ah, devolve meu ovo aqui agora, Estão Filho da mãe Devolve meu ovo agora Devolve meu ovo agora Olha, Estão Olha, eu vim aqui na confiança Entendeu? Olha, eu achei que você ia me ajudar aqui Tu vai roubar meu ovo, Estão Ah, eu vou te ajudar Devolve meu ovo então, por favor Devolve meu ovo aqui porque Cara, é ovo precioso Devolve meu ovo, vai Devolve Eu vou pensar no teu caso, tchau Estão, devolve Estão Não brinca aqui com o meu ovo Tô brincando, tô brincando Devolve, devolve aqui Eu vou quebrar vocês Mas pera aí, meu computador tá travando Tô conseguindo nem abrir o inventário Então dropa, então dá pra mim, por favor Eu tô vendo se você tá travando Eu tô conseguindo abrir o inventário Por isso, tô travando, entendeu? Ah, Estãzera, Estãzera Estão falando sério Tô falando sério Você acha que eu quero roubar o seu? Eu tenho meu dragão Ultra Blaster Eu tenho certeza, meu dragão Ele é o brabo Ele é o brabo Qualquer um quer roubar ele Qualquer um quer roubar ele Então é um brabo que é de arco-íris, né? É, o arco-íris é top Você tá duvidando do arco-íris, rapaz? Tô brincando, ele é assim Que eu sei esse daqui, ó Devolve, devolve Mas sabe o que lembra o dragão arco-íris? Joga ele e você trava de novo Ah É o dragão do Dragon City Porque tinha o dragão arco-íris, lembra? Tinha, eu não jogava Dragon City Por favor que eu não jogava Eu nem sei disso Sim, aí tinha dragão futebol Meu Deus do céu Ah, sei o que faltava Agora tá chovendo Eu vou ter que fazer dentro da sua casa, Stan Perdão Caraca Ô, Nitro Tu vai arrumar tudo de novo, viu? Porque você tá fazendo buraco atrás de buraco Perdão, perdão Tá, eu vou deixar esquentando aqui, gente Que eu faço o seguinte Quando ele chocar, eu volto aqui Meu Deus do céu Quase que perdemos o nosso ovo Que sorte que o Stan pegou o nosso ovo Que bom Olha só, gente O bebêzinho nasceu aqui Olha que coisa magnífica, meu parceiro do céu Olha que coisa top aqui no meu ombrinho Olha que coisa bonitinha, cara Olha o dragão arco-íris Ele é muito bonitinho Deixa eu tirar ele aqui Sharmelkangodmof Vamos ver se ele é menino ou menina Será que... Ah, sei lá Tá Tanto faz também Ele é a menina Eu acertei, meu parceiro Temos uma dragoa aqui Arco-íris, meu parceiro Então, coloque o nome nos comentários aí O nome bonitão pra ela Entendeu? E agora Vamos dar uma testada aqui Primeiro eu vou colocar ela aqui no meu horn, né Que é o meu chifre aqui, bonitão Tirar ela aqui Tirei aqui, legal E dá pra mim fazer o parado da flauta? Mas como é que eu chamo ela com a flauta? Essa parte que eu não saquei, tá ligado? Será que qualquer? Não sei Eu não entendi muito bem qual eu vou usar essa parada da flauta aqui não A gente tem que descobrir como funciona Se você souber, coloca nos comentários, ok? Ah... Ela é minha Tá bom, tô falando aqui, ó Ela é do nitro Isso aqui é isso Isso é interessante aqui O Nemed... Ela não tem nome ainda Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Dragosita Cadê... Cadê minha dra... Cadê minha dragoa, cara? Ah, caraca Ela tá fugindo... Dragosinha Ô, linda Não faz isso não, minha linda Ela quer fugir de mim já Aqui, ó Calma, fica por aqui Vamos dar uma olhada aqui Vem pra... Ué? Ai! Toma! Beleza Vamos dar uma olhada aqui mais, que mais Ah... Ela tá com um pouco de fome Vamos dar um pouco de comida pra ela, então? Ela come carne? Come, beleza Comida pra você Minha bonitona Pegar de volta aqui E agora, pelo menos, temos... Tá certo, tá certo Beleza Eu achei que eu não tinha pegado ela Ok Agora, pelo menos, temos essa dragoa aqui Então, coloca nos comentários algum nome bacana pra ela Deixa eu pensar o que mais pode fazer pra ela aqui Pra ela ficar poderosona É mesmo Vocês pediram bastante pra fazer o Dragon Meal aqui, né? Depois a gente vai fazer esse Dragon Meal aqui Pra deixar ela mais forte ainda A maior zona poderosa Grandona, minha linda Pra deixar ela lindona e fortífera, meu parceiro Vai ficar muito forte Vocês vão ver Vocês vão ver que ela fica fortona aqui Porque ela não deixa no meu ombro aqui por enquanto Que ela é muito lindona aqui Ela merece ficar no meu ombrão Opa Tropei as carnes sem querer Vem pra cá Vem cá, lindona Cadê a lindona? Vem cá Sobe aqui Sobe aqui Opa Molecó de céu Agora que ela combina comigo Tá bom Ficou bem legal Aqui eu gostei bastante Opa, ela tá só com uma... Nossa, ela é tipo ninja Tá só com uma perna aqui no meu braço aqui Tá bem legal ela aqui Tá Agora vai ser legal quando ela estiver grande, cara Eu quero deixar ela a maior dragoa do universo, meu amigão Vamos fazer ela ficar a maior dragoa do mundo E deixar ela ultra forte Pra ela ficar ultra fortona e poderosa A gente tem que descobrir como faz pra usar flauta, né? Calma, eu vou descobrir como é que usa flauta aqui Eu vou descobrir como é que usa flauta aqui Que eu não entendi ainda Mas Quando a gente descobrir Eu mostro certinho pra vocês É outra hora, né? Eu não sei como funciona aqui Legal que agora a gente vai poder deixar ela crescer E ficar grandona E eu quero até que você deixe um comentário uma coisa Que armadura você acha que eu devo fazer pra ela? Porque tem muita armadura bacana Pra gente fazer Pra ela ficar forte e poderosona Então Temos que escolher alguma delas Pra deixar ela ultra forte e ultra poderosa Eu já até sei aqui Na minha cabeça De verdade Eu até penso Qual a gente pode fazer pra ela ficar ultra forte Deixa eu só arrumar a casa do Stan aqui O Stan nem tá aqui agora Mas É isso, entendeu? Desculpa aqui, Stan Muito obrigado Por ter oferecido a sua casa Pra gente conseguir chocar nosso ovo aqui E É isso Pelo menos temos agora nosso dragão E veja assim Até que armadura do dragão eu vou fazer E eu até queria também uma coisa Eu percebi que o pessoal tá tudo pegando Um tipo de dragão diferente Que é esses dragões aqui do outro mod Dragomontes Então Eu também quero Ai Meu Deus do céu O bicho tá aqui na minha fuça aqui já Meu Deus do céu Que bicho chato Deixa eu fugir aqui Deixa eu dar uma subida na árvore aqui Beleza Tá bom, gente E Eu queria pegar um desses dragões também Só que eu queria pegar um dragão poderoso Tá ligado? Que muita gente tá pegando do Nether Muita gente tá pegando esses negócios aqui E eu queria pegar um que seja forte Então coloca nos comentários Qual que você acha que é forte Desses dragões aqui Coloca o mais poderoso Se é o da luz Se é o da terra Se é o do furacão Da Tudo aqui Coloca aí nos comentários Ok, meu parceiro? Mas, gente Olha só se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha nos domingos Um grande abraço Valeu, falou E esse bicho tá achando que é o que, rapaz? Esse bicho tá achando que é o que? Eu sou o lobisomem poderosão, rapaz Vamos lá Tchau